emissoras do rádio. FM, Revista Pop. E é o seguinte, viu, turma? Aqui na Revista Pop de hoje, quarta-feira, estamos recebendo a Raquel Silfi, a gente vai conversar com ela, que é educadora e proprietária do curso Redação da Raquel. Ela tem muita gente, é recordista por onze anos consecutivos em acertos nos temas da redação do Enem. E aqui no Revista Pop a gente vai falar também sobre o Enem. Raquel, agradeço a sua participação aqui na Pop FM. Boa noite. Oi, Cezinha, tudo bem? Prazer falar com você e com todos da Rádio Pop FM. Legal, Raquel, ser professora, assim, ao meu ver, é uma das profissões mais bonitas, não é verdade? Queria que você contasse um pouquinho aqui no Revista Pop sobre a sua carreira, inspiração, quando é que foi que tudo isso começou? Eu vou precisar concordar com você, a profissão de professor realmente é uma das mais bonitas e ela não é só uma profissão bonita que deve ser valorizada, ela é a profissão capaz de transformar a vida de quem passa por ela e também a única opção que temos de fato pra transformar a sociedade. A sociedade só muda através da educação. Tudo começou quando eu bem nova já gostava de ensinar, na minha casa nós convivíamos muito com com livros, né? Meus pais embora não tivessem uma condição financeira muito boa, eram bastante estudiosos, bastante esforçados e na faculdade de direito eu já pude perceber o amor que eu sentia eh em lecionar em conviver com as pessoas, né? Em poder ensinar e formada já eu um dia dentro do carro tava indo pra uma audiência, essa história é uma história que marcou muito a minha vida e eu me lembro que eu tinha alguns alunos, já dava aulas pra alguns alunos de redação, já ia formando as minhas primeiras turminhas e um dia eu fui dar uma aula no domingo, muito, muito feliz, era domingo sete e meia da manhã, nós estávamos nos preparando pra um vestibular que estava chegando e na segunda-feira à tarde eu fui trabalhar, eu senti que na verdade aquilo não era o que eu queria pro meu futuro e aí eu tive uma franca conversa com os meus pais de que eu abandonaria tudo pra dar aula, né? Nossa! No início foi um choque, porque nós já tínhamos uma certa situação melhor e tínhamos um escritório de advocacia. Certo. Foi isso que eu fiz, eu abandonei tudo pra dar aula, isso tem vinte e seis anos e eu jamais me arrependi. Então, ser professora é realmente a minha maior função na vida. Eu tenho certeza de que eu nasci pra isso e incansavelmente eu mudo todos os dias pra fazer a educação ser reconhecida como ela merece. Caramba, hein? Que inspiração, poxa vida, hein? Raquel, legal saber de tudo isso, sua trajetória, de advogada pra professora e aí eu quero saber como é que é preparar assim os alunos pra o Enem, que é uma das provas mais intensas. Pra você isso aí é uma grande missão, Raquel? Você tem toda razão quando se refere ao Enem como sendo uma das provas mais tensas. Por quê? Porque desde que o Enem foi adotado, né? Como forma de porta de entrada, né? Nas universidades. É. Principalmente as públicas, né? Quando o Enem começou a a fazer essa eh eh esse processo seletivo, assim por dizer, começou a representar esse processo, os alunos colocavam todas as fichas que eles tinham na prova do Enem. Então, fazer a prova do Enem e se sair bem nesse exame era uma das únicas formas, né? De que o aluno tinha de ingressar na universidade que ele queria. Então, realmente, ou há uma tensão muito grande em torno desse exame. É impressionante, os alunos às vezes vão fazer provas até mais difíceis, né? De um grau bem mais elevado, de dificuldade, mas eles não vão tão tensos quanto vão pra prova do Enem. E o resultado do Enem eh ele mais ou menos é um eh o resultado do Enem ele é um divisor de águas, tá Cezinha? Os alunos depois da prova do Enem eles se sentem assim, bom, cumprir minha missão. E todo professor eh que que prepara os alunos pra prova do Enem também sente como se o trabalho dele eh tivesse sido assim finalizado no término da prova. Então, nós temos aí duas semanas, né? O aluno faz a primeira fase, primeira prova no primeiro domingo e uma semana depois ele conclui isso. Então, há toda uma tensão, porque se ele não vai muito bem no primeiro dia, ele tenta compensar na semana seguinte e o mesmo acontece se ele vai bem, porque ele continua tendo aquela tensão de que ele precisa se sair melhor no segundo dia pra poder eh fortalecer esse desempenho dele. Ah, sim. Depois da prova, então, como é que é o resultado assim final de cada um deles? Você acompanha o desempenho Raquel? E depois assim, como é que você se sente? Quando o resultado da prova sai eh nós nos sentimos bastante vitoriosos, tá? E sempre é é curioso, o aluno sai da prova, já fala qual é o tema, né? Nós temos acertado aí há onze anos, tô tendo sido bem tranquilo e o aluno já sai mais aliviado. Então, eu eu como por exemplo, leciono pra primeira fase da prova, primeiro domingo, quando eles fazem essa primeira prova já sai felizes, né? Assim, satisfeitos com o resultado, por terem o domínio da prova, nós sabemos que uma etapa ali foi concluída. Então, realmente é muito, muito gratificante perceber esse resultado. Legal, Raquel, pra gente fechar aqui, ó, minha última pergunta no Revista POV, hein? Como é que funciona as análises dos temas para o Enem? Como é que você chega numa numa conclusão de tipo assim, de saber qual que é o tema da redação do ano, por exemplo? Bom, Cezinha, as análises são muitas, né? A grande verdade é que o curso da Raquel trabalha com tudo que pode aparecer nos exames vestibulares. Então, o pessoal fala muito do tema do Enem, mas não é só o tema do Enem que nós acertamos. O que que acontece? Hoje, se você entra num curso de redação, você vai ter uma redação por semana, você vai ver quatro textos num mês, né? Os alunos reclamam muito da questão do repertório, eles querem se sentir mais prontos, mais preparados. Certo. Lá no curso, nós temos uma média de textos anuais que ultrapassa a marca das dos quinhentos temas de repertório, tá? E nós desenvolvemos assim, os temas de uma maneira bastante abrangente. Então, essa análise, ela começa a ser feita no início do ano, né? E ela vai ficando um pouco mais afunilada lá no final do ano com os temas que estão eh em evidência, né? Fazendo parte aí do do cenário nacional. Eu não costumo acreditar nos temas que aparecem como certos, tá? Muito comum que os alunos nas vésperas, tanto a prova do Enem quanto outros vestibulares, é comum que esses alunos, eles procurem temas que vão aparecer. Então, você vai mandar dar uma busca, né? No Google e vai aparecer dez, vinte possíveis temas. Uhum. Eh eu nunca, nunca estou focada nesses temas. Certo. Por quê? Porque nós temos inúmeras problemáticas sociais a serem analisadas e a prova do Enem foca nessas problemáticas, né? Então, eu vou trabalhando com uma série de temas ao longo do ano e vamos fazendo exercícios variados eh de modo que a gente consiga alcançar tudo que pode aparecer. Entendi. Então, por que por que nós acertamos o tema? Esse é o resultado de um trabalho muito duro mesmo, um trabalho de busca eh de pesquisa eh tentando encontrar eixos temáticos que podem aparecer na prova e que não estão tão óbvios, né? Porque tudo pode aparecer, tudo pode cair. Então, eu não fico naquela superfície, nós nós mergulhamos bem fundo. Certo. Raquel, parabéns aí pelo seu trabalho, nosso tempo aqui é bem curtinho, legal saber que você trabalha aí pela educação do nosso país e interessante receber você aqui no Revista Pop, tá? Boa noite. Obrigado pela participação, viu, Raquel? E assim tem sido os resultados. É trabalho árduo mesmo, mas que tem resultado satisfatório. A gente consegue trazer pra dentro da sala de aula os temas que estão em evidência, temas que não são tão evidentes, mas que precisam sim ser tratados e aí o aluno consegue ter acesso a tudo isso e aí é o resultado é certeiro. Prazer falar com você e com todos da rádio Pop FM. Pop FM é tudo de bom. Revista Pop. Aqui na Pop, boa noite, seis e oito.